E olha, meu amigo, Rio Pretense tem mais um aumento, viu? Mais um aumento previsto aí para quem mora em Rio Preto. Dessa vez, a tarifa da água pode sofrer um reajuste de mais de 15%. Agora a decisão está na mão do prefeito Edinho Araújo, que recebeu o pedido oficializado aí pelo Conselho do SEMAI. Um dos motivos para o aumento é a garantia da manutenção das atividades. É aquela coisinha bonitinha que a concessionária costuma dizer para conseguir o reajuste. Bom, de acordo com a superintendência do órgão, a última correção, ou seja, o último aumento, foi em 2015. Prefeitura ainda está analisando o pedido, mas não há prazo para o prefeito decidir se aprova ou não o reajuste.